Tá no conselho Eu conselho a ele direto, nunca deixo de dar não Bota isso aqui na cabeça Tira esse boné Bota assim, desse jeito Não, esse é meu Aí eu vou perguntar O meu digital influência, você vai dizer sim ou não Não pode dizer o nome não, quem tem que aduvinhar é eu Senão nós toma choque Você já mostrou o dele já Quase Não fala não o nome do meu Eu só vou perguntar, o meu cantor, você vai dizer sim ou não Bota o fone agora Bota o fone O meu é cantor, Juca? Sim ou não? Rapaz, não é não, cantor Do jeito que eu tô olhando aqui Bota uma imagem aí pro povo já, Clóvis Pergunta o seu O meu é cantor, Avili? É O meu é jogador do futebol? Acho que sim, Avili A posta é bonito Acho que sim não É um jogador de futebol, cara Você tá vendo, hein? Tô vendo? Pergunta o seu E o meu é o que, Avili? Será que o meu é o que, hein? Esse cara é demais Será que o seu é o que? Não sei, eu sei lá o que é É só sim ou não Eu vou responder Pergunta você Será que é cantor o mesmo, Avili? Vem cá, hein? Tá jogador Com o problema daquele, jogador Pronto, meu jogador O meu é o Marinho? É nada Pronto, não diga não que é o mesmo Vai, pergunta o seu O meu é o que mesmo? Rapaz, tá jogo do crânio Eu sabia que eu ia ter que travar nisso Só tu passear um bate Vem cá, vamo É que o meu vaso tá doendo A injeção Ai Vacina é bom, velho Rapaz, é muito bom Se proteja, né, Juca? Se proteja, vacina Viu? Vai, vai Tem que se vacinar Júca A sua é uma mulher A sua é uma mulher O meu é homem, né? O meu já é velho Rapaz, é um cara novo O Paulo do Gaúcho É nada É um jogador Que vem aí Eu vou acertar desse jeito Vai, pergunta o seu É uma mulher É cantora Será que ela é famosa? É famosa, sim, famosa O meu é famoso? Será que é Damiana Mercury? Peraí O meu é famoso? O seu senhor é famoso? É, é famoso É jogadorzão do caralho Neymar Neymar É? Não, não Eu não tô entendendo não Esse cara O meu é famoso É Neymar É Neymar Neymar não É outro cara diferente aí Não é sério Meu Deus Fogamos isso com a minha vida Vai, pergunta A sua mulher é cantora? A minha mulher é cantora Galega Galega, mas o que? Também Você quer demais Tem que dizer o nome, né? Tem que dizer o nome certinho Pra gente duvinhar as coisas Tudo direitinho Certinho, né? A sua cantora é galega Vai, pergunta mais Canela Mercury Não Ela é cantora infantil Canta infantil Tá foda, velho Pra me duvinhar ela O meu jogou no Santos? No Palmeiras, velho Marcos É jogador? É É Marcos, né, Clóvis? É não É Marcos? Não Por que ele tá dizendo? Então, diga certo quem é Não, tipo de um cara jogador Agora que tem que duvinhar É você, o cara A gente só tem dois minutos Se a gente não acertar A gente toma choque, viu? É, na bunda Hoje você é duro Já vai ficar carreira Esse negócio aí, velho Se liga, viu, no instante Hoje você tem dois e dez É, pô Um choque da porra na bunda Eita Vamos lá A sua cantora infantil Eu sou um jogador do caralho, velho Eu sei, meu filho O meu O meu conhece o Carlinhos? Rapaz, conhece, cara Carlinhos mais Conhece Já gravaram junto? Rapaz, já Já, Clóvis Clóvis, me diga aí Tira esse fone Me ajuda que ele não vai, não Já gravou com o Carlinhos dele? Não E que ele falou que já? Já tirou foto É famosão esse cara Qual a coisa? Ai, Clóvis É famosão ele, pô Muito famoso Muito famoso Não é? Você tá ligado com ele, não? Gabigol Não, não É outro Mas eu ia pagar liga, mim É o quê? É linda Canta infantil Só infantil, infantil Não vejo mais nada Já dançou no Altian Tá caralho, eu já falei tudo já, velho Tá caralho, será que essa dan... Uma galera Carliperi A Calapéi Acertou Aê 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 Também, eu falei tudo, velho Caralho A Nova Loura É linda Deixa ela entrar É linda Deixa ela entrar É linda Acertou A Nova Loura É linda Acertou A Nova Loura Fala logo o seu pá E como é o nome dele lá Como eu esqueci lá do brother nosso Clóvis Clóvis Oi Dê a ideia aí Para receber o nome do cara Mas só a ideia A cara é sua Ó o choque, ó o choque, ó o choque, ó o choque Ó o choque, Ju Ó o choque Onde o Naúcho Não Não Pelé Não Cafu Não É A quem jogou no Vasco Não Tá foda você, vovê O cara é tão fácil Ele é primo de Marinho, pô Não é da um primo É brasileiro, Clóvis É não É brasileiro? E por que falou que conheceu o Carlinho Que acabou com o Carlinho Então é Messi, viado Não Cristiano Ronaldo Tá, é longe, eu sei Ah, você me fede Galvou com o Carlinho na onde? Pra ver que foi buviou Pra ver que foi buviou Pra buvião Ei, quando Quando foi que ele Ele levou com o Carlinho Maia? Esse cara? Marinho, foi pro Repelé Lá em Maceió Ele tava lá, pô Conversamento do cara O nome do Gaúcho e Marta Mas ele tava tão bem Tá, mas não Vocês parecem que é um são cego Depois eu vi ele Tá, mentira Carrão do caralho Ele tava na porta Você me fila Que tu não Ele tá aqui Não, vi as histórias Dizer, né, pô Ele não é jogador Tira isso aí O cara não é jogador Tira o outro fone aqui Tira isso aí de novo Rapaz, Cristiano Ronaldo Teve com a gente Não, mas não é jogador Esse rapaz E o que você jogou No Jogo da Amizade Naquele dia lá? Caralho, a mulher A mulher Tu viu a mulher Você jogou no Jogo da Amizade Lá, aquele dia? Aham Você jogou? No Jogo da Amizade Joguei, velho E aí, como foi participar Junto? Vê a galera Vê Marta Roninho, né, Verinha Nesses caras assim Joguei, nunca joguei com esses caras Pô, tá entendendo? Nunca teve intimidade Ah, tá no Ripelé No Ripelé A gente vê outras caras Outras palavras de conforto Pessoas tudo de jeito de bem Eu fiquei muito emocionado, né Nunca pensei de Carlinho Marta Ter esse poder todinho Com a galera tudo de bem, né Tudo ricão Tudo grafinho Tudo das pessoas Da alta, perigosa sociedade Você sabe que tem, né Ó, uma pergunta aqui As pessoas boas mesmo A galera vê você muito junto